Música E soalan mire, iswa nilindeli ykonigali E soalan mire, iswa nilindeli yotelefunu California 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 Calafóniana, Fuliana, Fuliana Isso é o alamezo, a minha lindela e coliana Lindele o telefone Isso é o alamezo, a minha lindela e coliana Lindele o telefone Isso é o alamezo, a minha lindela e coliana Lindele o telefone A minha lindela e coliana 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 Ele não deu o telefone 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 Ele não deu o telefone